Após o cantor Leonardo Gonçalves ir cantar na igreja de Lana Holder, o pastor Anderson Silva fez uma declaração muito forte em suas redes sociais contra Leonardo Gonçalves. Há um ano e meio que de fato ele segue o desvio teológico liberal humanista como tantos outros artistas como Marcos Almeida, J.A., Priscila Alcântara e os Arraes. Fato democrático que eles possuem o direito de crer e desviassem para onde quiserem. Fato moral, devolvam todo o dinheiro que vocês fizeram nas cochas da igreja evangélica que vocês desprezam. O próprio rapaz, J.A., só pôde se assumir homossexual, pois fez o patrimônio pessoal com o que recebeu como oferta ou cachê, pois só fazia isso desde criança quando se tornou um fenômeno góspel. O Leonardo disse na igreja inclusiva, Eu não represento os evangélicos. Ok, tudo bem, devolva o dinheiro que ganhou com a gente. Sejam honrados. Tempo de apostasia. Maranata. Agarre-se à fé, os dias são maus. Qualquer pastor evangélico que contratar ou convidar Leonardo Gonçalves estará traindo Jesus, a Bíblia e a verdade. Leonardo Gonçalves fica irado contra Anderson Silva e chega a defender J.A. e Priscila Alcântara. Ele diz, Minhas irmãs. Ao pastor barbudo, de cabeça raspada, que tem fetiche por armas e é pré-candidato a deputado, não cito seu nome, porque você vai ter que se eleger pelo seu próprio engajamento, ou apenas com o engajamento indireto que você consegue falando de mim e de outros que, de fato, produzem conteúdo. E sim, pastor entre aspas, porque sendo eu de uma família de pastores e evangélicos de muitas gerações, não uso levianamente esse título, pelo qual tenho profundo respeito. E não, não reconheço sua autoridade e nem seu ministério. Não sei qual o seu rebanho e nem quem e sob que circunstâncias você foi ordenado. É sobre você. Acho que você poderia se beneficiar muito com terapia para, entre outras coisas, não entregar suas vulnerabilidades de maneira tão evidente. Você, que ganhou fama usando histórias terríveis e graves de abusos reais que mulheres de verdade sofreram e sempre usou isso em benefício próprio e agora quer usar isso para se eleger deputado. Você que se diz protetor e defensor de mulheres em situação de vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo declara que as mulheres, não os homens, possuem um potencial demoníaco que só pode ser redimido através do amor de um homem bom. Provavelmente esteja até pensando em você mesmo e se usando como referência para isso. Você precisa se entregar menos, cara, na moral. E olha, não duvido nem um segundo que você possa de fato ter ajudado algumas, muitas delas e que Deus possa ter de fato usado você ou até mesmo ainda use você. Afinal, Deus usou a jumenta de Balaão e nem por isso é um chamado bíblico para que sejamos todos jumentas. Você que finge não entender que quando eu digo que eu não represento os evangélicos, eu falo isso com o profundo respeito que eu tenho por todos os evangélicos que discordam de mim e que têm o direito de fazer isso. É por eles que eu faço essa ressalva, não porque eu não queira ou possa representá-los, mas porque milhares deles me dizem, você inclusive, que não os represento e eu preciso respeitar isso. Você parece não saber o que é respeitar quem pensa diferente de você. E deste modo, se entrega novamente. Sempre fui e continuarei sendo esse mesmo cantor evangélico, mesmo que você não queira. E nunca quis ser mais do que isso. E nem acho que qualquer vocação, a não ser a pastoral, talvez, possa ser superior a cantar a respeito do amor de Deus para todos que quiserem ouvir a este respeito. Nunca achei que iria e nunca nem quis ir tão longe. São 28 anos fazendo isso, e sei que não mereço nada. Aliás, não sei como pretende cumprir mandato democrático se sua religião e personalidade se demonstram querer hegemônicas e até autocráticas. Se o Brasil tiver a infelicidade de eleger você, você vai combinar bem com a bancada que você diz criticar, mas a qual você não representa alternativa. Você, quando exige que eu devolva todo o dinheiro que ganhei com evangélicos, se entrega novamente, mostrando onde está o seu coração. Porque pela minha cabeça, a questão financeira jamais passaria. Uma vez que não acumulei nada, não tenho sequer casa própria. Meu carro é de 2013 e tem 250 mil quilômetros rodados. Aos seus olhos, devo ser mesmo um perdedor. Porque se é que ganhei alguma coisa, distribuí tudo tão livremente que nem me lembro mais. E se agora, com o fim da pandemia, eu voltar a ganhar, continuarei a fazer o mesmo, porque sei que não mereço nada e que desta vida aqui não levarei nada também. A terapia pode também ajudar você a entender sua fixação por tudo que diz respeito à macheza ou assuntos LGBTQIAP+. Porque, olhando suas redes rapidamente, não me parece saudável sua fixação nem com um nem com outro tópico. E aproveito para perguntar, está tudo bem com você? Por que não parece? Quando você questiona ou induz que se questione a minha orientação sexual, você novamente se entrega. Afinal, por que isso é uma questão para você? Por que você pensa nisso? Aliás, no que você pensa exatamente? Por que você gasta energia e tempo pensando nisso? Por que isso importa para você? Quanto às minhas irmãs, Priscila Alcântara e J.A., a contribuição que deram para o reino até agora é infinitamente maior do que a sua jamais será. Digo mais, a contribuição que continuarão dando para o reino é infinitamente maior que a sua. Sobre você dizer que os pastores que me convidarem para cantar ao fazerem isso estarem traindo Jesus, pode até ser que eu não receba mais convites, mas não por sua causa e não por suas palavras, porque os pastores que importam não ouvem você, não seguem você e não se importam com você. Por fim, espero que você encontre paz, de preferência a que vem do alto, porque nos seus textos e vídeos você parece sempre muito tenso, angustiado. A terapia pode ajudar você com isso também. Eu faço consistentemente há oito anos e me ajudou muito, inclusive a incomodar menos as pessoas ao meu redor. Qual a sua opinião sobre isso? Fique à vontade para deixar o seu comentário, like e se inscrever no canal e não esquece de ativar as notificações. E nunca se esqueça, cristão também pensa.